Olá pessoal, eu sou a Camila, mãe da Júlia e do Miguel. Miguel não quer que a mamãe graça. Vamos dar banho na irmã? Vamos? Oi! Vamos dar banho, vamos. Hoje eu tô muito feliz, preciso compartilhar com vocês. Foi o primeiro dia que o Miguel acordou, era umas 10h para 6h. Aí ele veio aqui no meu quarto e falou assim, mamãe, xixi. Ai gente, não tô acreditando. Muita alegria. Só que antes disso ele fez xixi sozinho na cama, mas tá bom. Só dele ter acordado, ter me chamado, eu sei que não é a primeira vez. É, aliás, hoje foi a primeira vez, mas eu sei que vai ter outras vezes que ele vai acabar fazendo. Mas fiquei muito feliz, achei que ia demorar mais, sabe? Mas tá ótimo. Esse dia eu já tava falando que dá desânimo e tal. Hoje eu tô compartilhando uma coisa legal pra vocês. Tá bom, gente? É isso aí. Dá esse shampoo aqui pra mãe! Só falando pra vocês que do mesmo jeito que eu fiquei muito feliz hoje de manhã, agora tá tarde o Miguel fez xixi lá na sala antes da banha na cama. Oi, pessoal! Então, assim, é um misto de alegria e tristeza, mas assim, é uma tristeza que eu não posso nem reclamar, porque graças a Deus isso não é nada, né? É uma fase, vai passar, tem tantos problemas de saúde, então, nossa, nem convém eu estar aqui reclamando, né? Mas é só assim que realmente tem hora que dá um desânimo, mas faz parte, né? Tá bom? Era isso que eu ia falar pra vocês também, que é uma montanha russa. O maior que faz xixi bonitinho, a gente fica feliz quando faz no chão, dá uma atrição. Obrigada, gente! Até amanhã, que é domingão! Aproveite o domingo e tchau! Vamos dar banho nas de olhar? Vamos tomar um banho? Vamos! Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixem um like e até amanhã! Parabéns!